Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo Fiz esses dois puxa-saco aqui A diferença entre eles, olha Coloquei o prendedor aqui que eu não gostei muito, aí mudei pra cá Aqui eu fiz uma bainhazinha com o próprio tecido E aqui, pra economizar tempo, eu preferi colocar o viés Aqui dentro foi a costura francesa, nos dois Então vamos lá, vamos aprender a fazer esse puxa-saco aqui Ele tem, tá? Então essas duas faixas aqui, ó 15 centímetros de largura Essa faixa aqui do meio, 15 centímetros de largura por 60 Tá? Então tem 15 por 60 As três faixas E essas duas faixas aqui, ela tem 7 por 60 Tá? Então como é que você vai fazer? Você vai pegar a estampada Aqui, gente, é tricoline Aqui é oxfor Você pode fazer ele todo de tricoline Ou ele todo de oxfor Aí é com você Eu não trabalho diretamente com oxfor Por quê? Porque ele escorrega muito E desfia muito Tá? Mas se você quiser fazer ele todo em oxfor Pra baratear Porque o oxfor aqui no Rio de Janeiro Tá na faixa de 6 reais o metro A diferença é 6 reais pra 20 reais É muita diferença, né, gente? Dá pra baratear bastante E o oxfor, a vantagem dele é que ele não é marrota Né? O que? O tricoline é marrota Aqui na hora da pessoa passar A pessoa vai ter que ter um cuidado aqui Pra não pegar o ferro aqui Porque senão isso aqui vai assim, ó Tá? Então vamos lá O que que você vai fazer? Você vai pegar essa parte do meio aqui Gente, se tiver pé e cabeça Cuidado pra não fazer Aqui, ó Esse aqui, ó, ficou certinho Tá vendo? Esse aqui, ó Ficou de cabeça pra baixo E esse aqui ficou certinho Então vocês tem que notar Quando tem pé e cabeça Pra vocês não botarem um pra um lado ou pro outro Aqui Ó A abóbora aqui, ó Ficou certinho, ó Pra cima E aqui ficou pra baixo Tá? Então vocês tem que prestar muita atenção Aqui também tem pra cima e pra baixo Quer dizer Apesar de que não tá virado pra cá Ou tá virado pra cá Ele não tem muito assim Pra cima e pra baixo Tá? Então aqui você não vai ter que se preocupar Muita coisa Aqui, ó Eu aconselho aqui no meu caso Aqui, ó Vou botar esse aqui, ó Pra que a lata de azeite Fique pra cima E esse aqui, ó Pra que o prato, né Aqui você tem que escolher Entre o prato e a garrafa aqui, ó Tá? Então aqui é diferente Então o que você vai fazer? Pega o tecido do meio, ó Você vai colocar um em cada extremidade Ó Direito com direito Vai passar um pezinho de máquina E vai virar Ó Direito com direito Passa aqui um pezinho de máquina E vira Gente, pra ficar um acabamento direitinho, tá? Faz o pontinho de zigue-zague, tá? Por causa de desfiar Ou você faz o pontinho de zigue-zague antes Ou você faz depois que você costurar Tanto faz Prendeu essas três partes aqui Aí você vai vir com essa parte aqui, ó Direito com direito Vai prender E essa aqui também Direito com direito Vai prender Então ele vai ficar assim, ó Tá? Aí depois Vamos pra segunda parte Então eu vou costurar tudo isso aqui E já mostro pra vocês Aí, turma, ó Costurei aqui, ó Tá vendo como é que solta fiapo? Então o que que eu vou pra máquina? Vou pra máquina Já que eu não tenho Máquina pra fazer um pês-ponto, né Então, gente Vou passar aqui O ponto de zigue-zague, tá? Em todas essas partes aqui E aqui na lateral Tá? Pra ficar um acabamento certinho Bem, turma Passei o zigue-zague, né? Agora, gente O que que eu fiz? Peguei aqui a régua E daqui da costura Ó Aqui da costura Até aqui Eu coloquei um centímetro E passei um risco aqui Você pode fazer com a canetinha que apaga Ou com giz Tá? Passei aqui um centímetro O que eu fiz desse lado aqui Eu fiz desse lado aqui também Aqui, ó Daqui pra cá Ó Daqui pra cá Eu marquei dois e meio Ó Aqui, ó Daqui pra cá Marquei dois e meio Que é onde vai começar O meu viés Aqui, ó Onde vai começar o meu viés Vai começar aqui E vai terminar aqui Com dois e meio também Tanto de um lado Quanto do outro Esse viés aqui É o viés tradicional, gente É o de vinte e três milímetros Tá? O que que você vai fazer? É dobrar a pontinha aqui dele Vai vir aqui, ó Colocar aqui onde você fez A marcação E beirando aqui A sua linha Você vai passar Um pezinho Um pezinho não, né? Vai costurar aqui na beirinha Quando chegar lá embaixo Você vai fazer a outra costura Tanto de um lado Tanto do outro Pra ficar um túnel aqui Porque aqui vai passar O elástico Tá certo? Então já sabe Ó, dobra aqui a pontinha E quando terminar Aqui embaixo Dobra a pontinha também Passa a costura de um lado E passa a costura do outro O que você fizer desse lado Você vai fazer Desse lado aqui Aí já está pronto Pra gente passar O nosso viés Bem, então Já coloquei Ó Já coloquei Aqui não vai dar pra ver Porque preto no preto Não aparece Mas é isso aqui Gente, vocês poderiam Ter feito antes Ou depois, ó Eu chego aqui, ó Eu vou puxar um pouco Você sabe que esse Viés ele cede, ó Tá vendo? Então eu vou puxar ele aqui Um pouco Pra ele não ficar tão grosso Porque eu vou colocar ele aqui Como acabamento, ó Você pode fazer, gente A dobrinha aqui Se você não tiver viés, ó Ó Dá uma dobrinha E dá outra, ó Passa no ferro E depois você vem Com um ponto reto E passa Tá? Quer dizer Aqui não, né, gente? Aqui, ó Eu estava ensinando No lugar errado Aqui, ó Tá? Você vem aqui, ó Bate no ferro, ó E passa um pontinho aqui Tanto faz Gente, não tem problema Nem se ficar torto Porque normalmente Ele fica assim, ó Todo de curvinha Tá? Então não tem problema Se você aqui, ó Um ficar mais grosso Outro ficar mais fino Não tem problema não Tá bom? No conjunto da obra No final das contas Vai dar tudo certo Eu vou colocar o viés Que eu acho mais prático Sou da lei do menor esforço Vocês sabem disso Então vou colocar o viés Desse lado E do outro lado Aí nós vamos partir Pra colocar a alça A etiqueta E fechar Aí, turma Colocadinho, ó Tá? Certinho Agora eu vou vir aqui Vou pegar aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Uns 20 centímetros De viés Gente, se você quiser fazer em tecido Você faz Tá? Vou dar uma dobra aqui Isso aqui vai ser a alça Ó Ó Vou passar um pês-ponto aqui, ó Uma costura reta aqui Duas costuras reta aqui, ó Pra gente fazer a nossa alcinha aqui, ó Tá bom? Ó, já fiz Já passei Gente, não parece que preto no preto Não aparece nada, né? Presta atenção aqui, gente Se tiver pé e cabeça Pra você não botar a alça No lugar errado Tá bom? Aqui eu vou escolher aqui Qual que vai ser O meu É, esse aqui vai ser Pra baixo Então eu vou colocar aqui a alça Você vai colocar, gente Aqui, ó Inclinado Tá? Não vai colocar assim reto, não Você vai colocar aqui, ó Inclinado Vai passar aqui uma costura Aí você vem com a sua etiqueta E coloca onde você quiser Tá? Dentro dessa extensão Desse lado aqui Ou do lado de lá Tanto faz porque Não vai mudar em nada, tá? Então eu vou botar minha etiqueta Mais ou menos aqui E aqui eu vou passar uma costurinha Pronto Tomou a etiqueta colocada A tirazinha colocada Agora, gente O que a gente vai fazer? Gente Se vocês não quiserem fazer A costura francesa É só chegar aqui, ó Dobrar aqui E passar uma costura aqui E desvirar Tá? Só que aí não vai ter Esse acabamento Aqui de dentro Ó Não vai ficar Esse acabamento Aqui, ó Tá? Não vai ficar esse acabamento Vai ficar um acabamento Assim, ó Mas aí é por conta De vocês Tá? Eu como vou fazer A costura francesa Pra ensinar vocês Vou fazer o que, ó É assim, ó Avesso com avesso Tá? Avesso com avesso E você vai passar Uma costura Bem na beirinha Pronto, gente Já passei a costura aqui Agora vou desvirar Ó Venho agora pro lado Do avesso Aqui, ó Vou vir aqui, ó E fazer uma costura Aqui maior Do que aquela Que eu fiz Pra quê? Pra quando eu desvirar, ó Essa costura aqui Ficar pra dentro Tá? Aqui, ó Vai ficar assim, ó Aí ficou um acabamento Bacana Tá? Então vou vir aqui, ó Do lado avesso E vou agora passar Uma costura maior Do que a que eu fiz ali Na extensão dela todinha Bem, turma, ó Já passei a costura Aqui, ó Tá? Passei a costura direitinho Aqui ficou esse acabamento aqui Infelizmente Eu tive que desmontar aqui Umas duas vezes Aí a costura aqui não ficou certa Mas vocês tentem fazer Porque a costura aqui Fiquei certinha Apesar de que não vai influenciar Em nada, gente Essa aqui é a realidade Porque isso aqui Vai ficar pra trás, ó É Tá bom? Mas tentem colocar As costuras certinhas aqui Porque quanto melhor O acabamento melhor, tá? Já fiz aqui Agora vamos passar o quê? O Elástico Gente O meu passador de elástico Eu perdi o pininho daqui Aí eu improviso Botando Olha só Uma fita durex Gente Cada um caça Com o gato que tem, tá? Eu tô caçando Com esse gato aqui Então eu vou vir aqui, ó Onde eu coloquei o viés Vou passar aqui Até sair do lado de cá O tamanho, gente Eu normalmente Eu deixo um pouco grande E não aperto os nós no final Por quê? Porque a gente nunca sabe Qual é o tamanho Que a pessoa quer Se quer mais apertadinho Mais larguinho Né? Esse buraco Que vai ficar aqui Então eu deixo um pouco largo E não aperto E na hora que eu vendo Pro cliente Eu aviso Olha, você aqui pode regular Depois que você regular Dá um nó Bem forte Tá? E bota o nozinho pra dentro Tá bom? É assim que eu faço Ó Aqui, ó Passei Agora venho aqui, ó Deixo aqui um tamanho Razoável aqui Tá? E se a pessoa depois Ela quiser Ela pode apertar Aí dou aqui os nozinhos Que eu tenho que dar aqui, ó Corto aqui O que eu fizer desse lado aqui, gente Eu faço do outro lado Ó Dou três nozinhos aqui Sem apertar Pra pessoa poder tirar Esse nó aqui, ó Pronto Aí Aí se a pessoa quiser Aumentar Ela pode Esse Esse buraquinho aqui Tá? Então o que eu fiz aqui Tá vendo, gente? Como é que fica bonitinho? O que eu fiz aqui Eu faço do outro lado Já mostro prontinho Pra você, hein? Aí, gente, ó Os verdinho E o pretinho Olha como é que ficou Uma gracinha esse Ficou bonitinho? Ó Gente, não deixa as linhas não, tá? Corta as linhas Aí, ó Prontinho Aí aqui depois você Né? O cliente dá um nó Pega aqui Passa pra dentro do viés aqui Fica um acabamento bonitinho Tá bom? Aí, ó Prontinho Puxa saco Maneirinho, né? E rápido Tá bom? E aí, turma Gostaram desse passo a passo? Fácil, né? Mamão com açúcar, né? Então Terminado Ó Você pode fazer, gente Um jogo É Com Cobre ceia Um cobre bolo Né? Você pode fazer Um porta panela quente Fazer vários Várias coisas, né? Que combinem Com esse puxa saquinha Que você fez Eu já fiz vários Fiz aqueles verdes Fiz esse amarelo aqui também, ó Tá vendo? E É isso aí Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto